Ué Vem me ligando Que estranho Olha só Alô Opa Fala André, tudo bem? Não? Sério? Pô Que notícia boa, cara Claro, claro Pode deixar que eu passo sim Não, faço um videozinho sim Não, tranquilo Pode deixar, pode deixar Beleza, cara Abraço Pô, pessoal E aí, tudo beleza? Então, tem uma notícia muito importante pra passar Mas, primeiro Solta a vinheta Fala, pessoal Tudo beleza? Então, hoje eu tô aqui Pra fazer mais uma chamada Pra um campeonato de cubo mágico O André, que é o organizador Do campeonato aqui em Porto Alegre O Porto Alegre Open De 2015 Me pediu pra eu fazer uma chamadinha Pra vocês Pra contar Sobre como é que vai ser o campeonato O que que vai ter Onde é que vai ser Quando que vai ser Né? E Com certeza O campeonato de Porto Alegre Do ano passado Já foi muito bom Então, desse ano Promete Mais ainda Né? Eu já tô muito empolgado Tô treinando bastante Pra esse campeonato Né? Até porque ele é perto de casa Então, pra mim Fica mais fácil de ir Mas, pra vocês que moram longe Ele é um campeonato Que vale muito a pena vir Bom, o campeonato Ele vai acontecer Nos dias 14 14 e 15 de novembro Tá? As inscrições estão abertas Até o dia 30 de outubro O campeonato acontece Em Porto Alegre Na Sojipa Né? Que é uma sociedade de ginástica Aqui de Porto Alegre Bem grande Bem conhecida Tem um espaço muito legal Lá pra gente fazer o campeonato Né? O André Ele sempre busca trazer coisas novas Pra organização do campeonato Então, esse ano A gente vai ter medalhas Dadas pela Rubik São medalhas oficiais Da Rubik É muito legal isso Sem contar que Parece também Que nós vamos ter Alguns brindes Especiais Da Hasbro Né? Que é a marca que fabrica O Cubo Mágico Da Rubik Aqui no Brasil Parece que nós vamos ter Alguns brindes Então Promete, né pessoal? Sem falar que assim O campeonato vai ter Todas as modalidades Da WCA Todas Sem tirar nem pôr Né? O campeonato vai ser Dividido em dois 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 palcos, né? Então Traz a possibilidade De aumentar o número De modalidades Mesmo que seja Só um sábado e domingo Né? O que é muito legal também Porque todo mundo Pode vir Porque vai ter A modalidade que você faz A modalidade que você Mais se dedica Né? Fora isso Né? Nós temos algumas pessoas Muito legais Que já confirmaram Presença Né? Pedro Roque Já falou que comprou As passagens Já pra vir Ainda não tá inscrito Mas já falou que Que pretende vir Gabriel Dequique Também é outro Que disse que viria Pro campeonato Ele veio No ano passado Já Né? Fora o pessoal Daqui de Porto Alegre Diego Meneghete A Rafaela Né? O Israel Fraga Que faz o Blind Pessoal muito legal Né? Que vai estar por aqui E também Fábio Bini Vai vir com Provavelmente Com a loja dele Né? Vai ser um campeonato Muito legal Se vocês quiserem Saber mais informações Podem me perguntar Aqui na página Ou então acessem também O site do campeonato Que é o www.cubomagicotrs.com.br Lá tem todas as informações Sobre as inscrições Sobre o campeonato O evento O local Né? Dicas de hospedagem E etc Beleza pessoal? Então Venham pro Porto Alegre Open Dia 14 e 15 de novembro Vai ser muito show O do ano passado Já foi Sensacional Desse ano Então vai ser melhor aí Beleza pessoal? Então Não se esqueçam Nos encontramos lá Abraço Tchau